E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei pra vocês mais um vídeo de curiosidades rápidas sobre Ben 10. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E galera, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostam de desenhar? Vocês sabem desenhar e querem aprimorar os seus dos desenhísticos? Ou vocês não sabem desenhar e querem aprender do zero? Bom, eu conheço um curso muito da hora que é o curso Desenhando Sem Dom. Cara, você vai aprender a desenhar através de vários módulos. O professor lá, ele diz que pra você desenhar você não precisa de dom. Você pode aprender, qualquer pessoa pode aprender a desenhar e chegar nesses níveis aqui. Cara, o Mano, ele manja muito, ele faz desenho realista. Você vê isso aqui, você pensa que é uma foto tirada. Mas não, isso aqui é um desenho, tá entendendo? Então, se você se interessa, cara, aproveita que tá em promoção, viu? A promoção tá acabando. Ainda tem 3 dias, então se você quer participar, você quer aprender a desenhar, corre lá, compra esse curso que vale muito a pena. Eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, galera, e todas as curiosidades, lembrando aqui que elas foram tiradas da Wiki de Ben 10. Ou seja, tudo aqui pra provar que é real, tem uns links pra mostrar que tais diretores falaram isso. Por exemplo, o Duncan Roleal falou uma curiosidade, tem lá o link mostrando. O Derek J. White, o Dan Macduff, o Matt Wayne. Fora que tem uns links também mostrando que tais citações aconteceram em episódio X, episódio Y, entendeu? Então, pode confiar, as curiosidades aqui são 100% verídicas. Então, dito isso, vamos lá. Hum, o recém-alien feito pelo Thomas Perkins, o Ligun, inclusive eu fiz um vídeo mostrando esse alien e também o outro alien feito pelo Thomas Perkins, que foi o Esqueleton. Vou deixar aí no caso que você não viu o vídeo que eu falei deles dois. Bom, o Ligun, ele é uma homenagem ao Gilman, que ele é uma criatura fictícia do filme de 1954, Creature from the Black Lagoon, e também as suas sequências. Mas, pra você ter ideia, esse filme foi a primeira obra cinematográfica do mundo que incluiu um monstro marinho. Pra ter noção, até o Moncho do Pântano, que é um filme muito antigo e também é bem conhecido, ele foi inspirado nesse filme aí. E o mais curioso ainda é que esse monstro é originalmente BR. Sim, cara, ele é brasileiro. Aqui ele nasceu e foi criado na Amazônia e o filme também foi gravado lá. Então, como em Ben 10 as mitologias são áreas na maioria esmagadora dos casos, é de se falar que o Ligun, ele seria um alienígena com o aparecimento no Brasil, por assim dizer. O alienígena, querendo ou não, tem inspiração no Brasil. Muito da hora é isso, cara. 2. O nosso querido diretor de Ben 10 Força Supremacia Alienígena, Darwin McDuff, ele foi pra escola de cinema de Alex Winter, que ele dirigiu Ben 10 A Corrida Contra o Tempo e Ben 10 Invasou Alienígena, os dois filmes live action da nossa franquia. 3. O fantasmático de 11 anos apresentado pelo Derek é diferente do fantasmático do Ben 10 anos apresentado em flashbacks no quadrinho Down in the Dumps. O do Derek, ele não tem as correntes cinzas, ele não tem a mancha preta na cara e também o olho dele é verde e não rosa, tentando ficar mais próximo do fantasmático que era no clássico, mas é claro, no design aí de Ben 10 Universe. Ambas as leções, elas são oficiais, mas elas não são canônicas. Caso a do quadrinho fosse real, a explicação que todos já estão cansados de saber, né, é que dá a lógica pro fato deles terem correntes cinzas desde essa época do episódio A Última Risada, é porque os sapos celestiais alteraram a realidade, né, a gente sabe, essa explicação sempre, todo vídeo eu falo isso praticamente, né, vocês já estão carecas de saber. 4. O mito Duncan Roleal, co-criador da série, ele falou que os diretores não decidiram oficialmente se o Papai Noel é real no universo Ben 10, mas o Sr. Dingles, ele definitivamente acreditava isso antes da sua morte. Curiosamente, o Thomas Peggs, ele fez aliens baseados em Natal, que são aliens, eles são oficiais, mas não canônicos. Eu fiz um vídeo falando sobre eles, se não me engano, lá no ano passado, eu mostrei ele lá detalhadamente, mas se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card e eu vou falar um pouco sobre esses aliens aqui, né, no caso, tem aí o Cringel de Summoner, que ele é baseado no próprio Papai Noel, e o Jack de Freezer, que ele é baseado nos seus elfos. Então, se a gente seguir mais uma vez a vibe que, em Ben 10, as mitologias são aliens, na maioria esmagadora dos casos, se esses aliens fossem canônicos, o Papai Noel seria uma lenda vinda desse alien, além da, é claro, o São Nicolau. Inclusive, hoje aí é dia do São Nicolau, muita coincidência isso, né, falando dele no vídeo, hoje é dia dele, caraca, velho, que doido. 5. O Derek, junto com seu amigo Daimuth, em uma das vezes, ele já remodelou duas vezes o design do acelerado pra fazer igual ao Xixi Cheetah, o mascote dos Cheetos. Cara, por isso que eu tava achando muito igual, quando eu via esse bicho aqui quando era criança, eu dizia, mano, esse acelerado aí, o visual da Universo, tá muito familiar a outro personagem, não sei não, mas agora a gente sabe quem é. 6. O Derek também já fez o pior com roupas natalinas. Pois é, galera, eu posso ser um alien inútil, considerado aí pela maioria de vocês, mas pelo menos eu sirvo pra entregar presente nessa jossa. 7. Galera, agora, esse aqui é a curiosidade mais surpreendente, é tão surpreendente que esse alien foi adicionado no Amino com a lore própria, né, o link vai tá aí na descrição pra vocês conhecerem, que, sim, eu tô falando dele, Keijashu. O Keijashu, ela é uma transformação alien que o Derek fez de um Pikachu feito de queijo. Mano, genial isso, né? Mesmo sendo um joke alien, né, uma piada, esse alienígena, é interessante pensar em um Pokémon transmutado com queijo, que ainda assim poderia estar no Omnitrix. 8. Ao projetar versões do Coraça, do Arial e também do Cobra, o Thomas Perkins, ele não sabia se os escritores esses tinham alguma ideia desses futuros alienígenas fariam, já que tudo que eles tinham na época eram só os nomes deles. Daí ele foi ousado, né, e ao contrário da descrição que o Ken, ele falou lá no episódio Ken 10, o Perkins, ele fez o Coraça como um Pio Bug, tá ligado? Porque ele percebeu que a franquia não precisava de um outro alienígena tartaruga, já que já tinha o Tartagira. Daí o Perkins, ele não sabe ao certo se o Cobra teve ou não, a intenção de ser igual ao serpente, a cobra que anda como homem, né? Eu sou o serpente, a cobra que anda como homem. Tudo bem se eu te chamar de atropelado, a cobra que não passou nem do meio da estrada? Mas seria legal, assim, anteriormente eu imaginava que realmente o cobra, ele não tinha nada a ver com o serpente, tá ligado? Eu imaginava uma coisa totalmente diferente, só que aí depois quando eu pensei, não, mas acho que faz sentido ser o serpente, aí chegou aí o visual oficial dele e não tem nada a ver com o serpente realmente, né? Então o Thomas Perkins com esse pensamento, né? Ele decidiu fazer diferente e eu gostei do resultado final. Já ao desenvolver o Arial, o Thomas Perkins, ele tentou evitar retratá-lo como uma versão alienígena do Homem-Arena, deixou ele num visual assim mais original, só que tem gente que fala que ele parece o Gosman, só que de areia. Eu não acho muito isso não, mas vai opinando cada um, né? Nove, o Derek, ele já comissionou um quadro com toda a família Vriddle presente nele, incluindo o próprio Decago no Vriddle, a transformação Vriddle do Ben. Dez, o Imungoraptor, que é a versão do Enormossuaro do Kevin, do Reboot, ele é semelhante ao Kaiju Godzilla da série Torro Monster, pois ele tem espinhos nas costas que descem por sua coluna e cauda, então ele pode disparar rajas de energia poderosa da sua boca. Ele compartilha a primeira característica com o Enormossuaro do Reboot, é lógico, e a última com o Enormossuaro Omnikicks. Onze, o Kevin Monstro, aí um amalgamado de áreas que apareceram no Reboot, e devido ao fato de todas as pás alienígenas terem uma coloração mais arrochada, né, mais arrocheada, o braço do Vírus, né, que é a versão dele do Ultra-T, ele se parece mais com o Ultra-T do Ben, afinal o Ultra-T do Reboot é da cor roxa. Doze, o Duncan Roleal, ele disse que foi tentado muitos combos, né, ao decidir o esquema de cores do Ultra-T antes de escolher o roxo. E tem um dos quadrinhos aí que ele tem um esquema de cores semelhante ao da sua contraparte da série original, mas, curiosamente, a Sombra Azul ainda era mantida. Treze, o nome Piscis Volans é bem contraditório se você for ver, por causa que o nome vem da constelação conhecida como Volans, a abreviação de Piscis Volans, e representa um peixe voador, isso é curioso, afinal sabemos que o aquático é um alien peixe que não voa. Quando você quiser, Tennyson! Calma, eu tô tentando escolher um que voa! Você ainda não aprendeu a mexer nisso? Quatorze, de acordo com o Matt Wayne, existe coisas que permitem que o Piscis Volans, ele sobrevive sem água por mais tempo, como pílulas de oxigênio, e obviamente o respirador que o nosso aquático, infelizmente, não tem. Ah, isso não é justo! Tá brincando? Quinze, no episódio Ataque onde eles moram, a Gwen conseguiu se libertar fisicamente das amarras que era um supostamente tão forte quanto o aço. Mostrando que ela tem atributos físicos superiores aos humanos graças a sua parte anodita. Dezesseis, como um agente secreto, o Tetrax aprendeu muitos códigos secretos de anulação para centenas de sistemas de segurança, isso foi confirmado através da edição pop-up. Dezessete, também confirmado pela edição pop-up, o Vilgax é responsável pela destruição de cinco planetas e pela criação de um buraco negro, por isso que ele é tão temido, né, galera? Dezoito, o que o Leander, na verdade, usa é um armaduro prototec, e como confirmado pelo Derek, ele também serve como traje de contenção. Dezenove, existem apenas um nullificador compartilhado em todo o cosmos, por causa que é dito que o nullificador é uma dimensão alternativa que não faz parte da ramificação do Timestream. Assim, é possível que o nullificador do reboot e do clássico tecnicamente sejam o mesmo. Vinte, em Ovos Grátis, o Arraia Jato, ele voa pela cidade com o raio, né, que foi convertido em uma versão menor com alças em torno de seu peito, e ele transforma todos os dragões em galinhas, juntamente com a evolução acidental da inteligência do xerife para níveis sobre-humanos. Aí, como foi referenciado de maneira icônica no episódio, é se pensar que era um evento importante, né, e que poderia aparecer depois com uns seres humanos super inteligentes, mas, todavia, isso foi um evento pequeno e nunca mais foi mencionado. Cara, ó, tá vendo o desperdício aqui, galera? Era pra eles fazerem um lançar, uma trama assim, envolvendo esses humanos super inteligentes, alguma coisa, tá ligado? Mas eles, não, eles só deixam pra lá, tá entendendo? É isso que eu fico triste em BN10, então eles têm muita coisa pra mostrar, só que eles acabam por não mostrar, ficam uma coisa muito episódica, tá entendendo? Nunca mais eles falam daquilo ali. Isso é meio paio, né? É triste, mas fazer o que, né, galera? Vai que no novo BN10 eles pegam ideia parecida, não sei, né? Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, se puder eu seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!